Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil. Após um empate sem gols na primeira partida o Flamengo começou a vencer a partida, no Maracanã tomou um gol nos últimos minutos do jogo. Nos pênaltis máximos, os cariocas ultrapassaram o Corinthians por 6 a 5, com direito a uma cobrança decisiva de Rodinei. Premiações. Após receber o prêmio de 76,8 milhões com a conquista da taça, o Flamengo pode ter retorno recorde nesse quesito. Somados aos valores da Supercopa, Copa do Brasil, vaga no Brasileirão, mais um título possível na Libertadores. O rubro negro pode chegar a aproximadamente preço de 227,5 milhões de reais. Felipe Luiz. Sem dar muitos detalhes sobre a renovação, o lateral esquerdo, Felipe Luiz admitiu que ainda não pretende pendurar as chuteiras. Não sei quantos anos me restam na minha carreira, mas espero que sejam muitos. Espero desfrutar cada minuto, disse o jogador. Pedro. Autor do único gol do Flamengo na final da Copa do Brasil, o atacante Pedro mostrou claramente seu desejo de disputar o Mundial. Deve lembrar que o atual técnico Tite acompanhou o jogo das arquibancadas. Se Deus quiser, trabalho para isso, trabalho para alcançar e ir para a Copa do Mundo é realizar sonhos. Tenho que evoluir aqui no Flamengo a cada jogo, meu objetivo e esse é só assim que consigo abrir as portas da seleção. Temos que fazer a nossa parte. Tem vários bons jogadores na seleção que estão jogando, disse o atleta em entrevista ao programa. Segue o jogo. Dorival fica? Considerado um dos pilares do bom desempenho do Flamengo em 2022, principalmente nas oitavas de final, o técnico Dorival Júnior ainda não tem futuro definido. No entanto, segundo o presidente do clube, Rodolfo Landin, a continuidade em 2023 depende do capitão. Cabe a ele decidir. Vamos falar com ele. O contrato envolve duas partes. Mas estamos muito satisfeitos com o trabalho. É um treinador de muita qualidade e tem qualidades de relacionamento muito importantes com o grupo. É uma pessoa fora do normal, disse o mandatário. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.